Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino é que Estava só e ferido No Golgotá, Pagatá Sua vida foi minha Se isto não for amor Um oceano secou Não há estrelas do céu Aleluia Aleluia Se isto não for amor O céu não é teor Tudo perde o valor Se isto não for amor Faz de conta que você é o ladrão do lado de Jesus Lá naquela cruz Mesmo Mesmo Se isto não for amor O céu não for amor Não há estrelas do céu Isso é amor Isso é amor Tudo perde o amor Se isto não for amor 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 Deus fez isso.